Fala aí desenhista, do vídeo de hoje eu vou trazer para você aqui como desenhar Hinata Ryuga no estilo do Chile, mas é claro que antes de eu dar sequência deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos, também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro desenhista como ganhar dinheiro com o seu talento fundador do desenho online e também autor do curso de desenho online.net. Se você quiser aprender a desenhar melhor através de vídeo-aulas, tem o link na descrição, clica e começa já. Inclusive se você fizer o curso eu vou passar outros segredos que estão para além de você simplesmente opiar desenhos igual está aqui no vídeo de hoje, desenhando a Hinata. Então vou te passar mais segredos aí para você estar aprendendo a desenhar. Então vamos aprender a desenhar Hinata Ryuga no estilo do Chile. bom então vamos lá, igual os outros filhos que a gente mostra como desenhar, você vai utilizar então dois lados específicos né, um 2B e o outro aí 4B. Primeiro passo aqui é a gente fazer um círculo, então a gente vem aqui e ensaia o círculo e é mais ou menos. Próximo passo a gente vai fazer o contorno da testa aqui ó e depois a parte de trás da cabeça, porque a cabeça ela está em três quartos. Então a gente vem aqui ó e depois vem aqui, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar aqui um pouco, abrir de novo e depois vem aqui ó. aqui é praticamente o contorno da cabeça. Feito isso, a gente vai desenhar os olhos tá. Então no caso ó, aqui vai ser a região de baixo do olho tá, e aqui a região de cima tá. Então a gente vem aqui e já começa o olho. Mais ou menos nessa direção, a gente vai fazer a parte dos cílios tá. E depois aqui o outro olho. aqui ó. Isso é a parte de cima. Agora a gente vai fazer o contorno pra engrossar aqui a parte dos cílios, ó. E depois do lado de cá, ó. Aqui embaixo do olho da Renata, é bom você fazer um pequeno detalhe aqui ó. E do lado de cá também. Feito isso, a gente vai desenhar agora. Eu vou até apagar aqui pra ficar mais fácil pra você enxergar. Porque esse círculo aqui, ele já perdeu a função dele. Tá, é só de referência. Vou até reforçar os traços aqui. Aqui ó, a gente vai fazer a parte da íris ó. Então vai ser da seguinte forma ó. E depois aqui ó. No caso da íris, é só esse contorno aqui tá. No caso da Renata. Tá. Porque geralmente tem os detalhes internos da íris aí. Mas não é o caso aqui. E agora o sorriso dela né. Bem suave. E agora aqui ó. Só fechar aqui. A gente vai fazer o contorno da dobra da pálpebra. Do lado de cá também. Agora a gente vai fazer aqui a sobrancelha ó. Mais ou menos aqui ó. E depois a outra ali ó. Próximo passo. A gente vai desenhar o cabelo dela. Então bem perto aqui ó. Da sobrancelha. A gente vai demarcar a região aqui ó. Da franja tá. Olha só. E ela tem um volume aqui ó. Como aqui é o ápice da cabeça. Então vamos fazer o contorno aqui. A gente vai desenhar agora aqui aquela mecha lateral que ela tem aqui ó. Então mais ou menos assim ó. Depois o outro aqui ó. Deixa eu apagar aqui que passou um pouco. Aqui ó. Aqui eu vou fazer a divisão aqui. Da parte da franja tá. Então vai ficar da seguinte forma. Aqui você vai imaginar o ápice ali no caso do cabelo. E vai começar a direcionar pra lá os troços que eu vou fazer aqui. Só que eu acho que eu ainda vou destacar mais essa parte aqui da franja. E isso agora sim. E a partir daqui. Vou começar a fazer as divisões. Uma na frente aqui ó. Depois outra aqui. E outra aqui ó. E outra aqui ó. Tô pagando pra tentar fazer um traço. Que você identifique melhor aí tá. Pra que não fique confuso. aqui ó. Feito isso. Eu vou desenhar o corpo ó. Vou apagar mais traças aqui também. Porque esse monte de traça aqui. Vai atrapalhando não só eu como você aí também. De enxergar os detalhes tá. Aqui praticamente a gente vai tirar a medida da altura do corpo dela tá. Então basicamente o máximo do corpo dela. Vai ficar mais ou menos aqui embaixo. Eu vou levantar esse desenho. Pra você ver também melhor essa composição. Então aqui ó. Deixa eu levantar mais ainda tá. Aí agora sim. E agora a gente vai desenhar então a parte aí do corpo. Primeiro a gente acha a metade desse espaço. E a gente vai desenhar uma espécie de feijãozinho aqui ó. Aqui praticamente a gente vai desenhar uma perna. Bem prumo né. E outra. Levemente. Flexionada. Então aqui praticamente a região da cintura ó. A gente vai desenhar uma perna. Flexionada né. E depois. Outra apoiada no chão ó. Aqui a gente desenha aquela parte da boca. Da boca. Da roupa dela. E aqui o pé ó. Que faz aquela parte da sandália. Mais grossa. Só que aqui esse pé. Ele é encostando no chão né. Deixa eu só abaixar mais esse desenho. Ele é no caso levantar né. Então. Pra você enxergar melhor. Só um detalhezinho. Uma faixa aqui. A parte escura aqui. A ponta do pé. E a sola. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A sandália aqui ó. Só isso tá. Aquele bolsinho lateral aqui. A faixa. Beleza. E agora aqui ó. Essa parte da bolsa. No caso eu vou desenhar. O braço. Pra frente né. Flexionado aqui. Então ó. Aqui é o ombro né. Aqui. A manga da blusa. E a mão dela. Sem muitos detalhes ó. Deixa eu caprichar mais essa mão aqui. Que tá bem porquinho aqui ó. E depois a mão pra lá. O outro braço. O polegar. E a outra mão. E agora a gente vai desenhar aqui a parte da touca ó. Então a gente vai encostar aqui na frente. O peito ó. Vou puxar os traços aqui ó. Tem uma curva ali. Tem uma curva aqui tá. Tem uma curva aqui. Tem uma curva ali ó. Ok, deixa eu destacar melhor aqui essa parte da blusa, né? Beleza, agora a gente vai desenhar o cabelo, tá? O cabelo eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou abrir com ele, eu vou fechar ele, e aqui eu vou fazer as pontas do cabelo, sempre em direção ao movimento do cabelo. Então aqui eu vou só destacar para poder deixar bem claro, para na hora que fizer o traço, o contorno aqui, para você pegar o detalhe. Eu acho que eu vou abrir um pouco aqui essa parte da cabeça, né? Listo. E agora a gente vai fazer aqui o contorno. Até eu acho que eu vou utilizar um papel para poder fazer aí o contorno, para não sujar muito a folha. Então para o contorno aqui, eu vou pôr essa folha, né? E aí ela vem. Olha se está faltando alguma coisa, né? Se não tiver, eu venho com o contorno. Tchau. 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 Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o brilho do cabelo, tá? Do reflexo, né? Então presta bem atenção. Vou puxar uma linha purva aqui, ó. Depois eu vou até que encosta nele. Só. Tá. E a partir daqui eu vou começar a preencher o cabelo dela. E aí 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 Se você quiser preencher melhor Você pode, por exemplo, preencher aqui, ó A calça dela Destacar alguns contornos, né? Principalmente os contornos principais, ó E aí 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 então basicamente aí é isso tá não tem outro segredo se você quiser por exemplo fazer alguma sombra você também pode né no caso que imagina que você quer fazer um contorno aqui fazer uma sombra pode também mas o cheiro geralmente como ele possui um tom de cor tá ótimo bom então basicamente aí é isso viu que legal pois é não é tão difícil assim mas é claro que tudo isso daqui que eu tô passando para você é uma imitação do que eu tô fazendo né no caso se você quiser entender conscientemente aí como que é o processo de criar o seu próprio personagem desenhar e as suas histórias em quadrinhos né criar o seu próprio personagem diferentes anos aí sim você tem que fazer o nosso curso de desenho online.net lá sim você vai aprender a desenhar melhor tá ok e destacar que a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp onde você vai poder esclarecer suas dúvidas também diretamente comigo além de conferir as vídeo aulas tá ok então ficamos por aqui eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda bastante se você é novo no nosso canal não esqueça de se inscrever clicar no sininho para ativar as notificações porque assim quando eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo tá ok então ficamos por aqui e até o próximo vídeo